Essa tava faltando no seu repertório, A Majestade, o Sabiá. Essa música de 0 a 10, ela é mil, ela é mil. Agrada a todo mundo, de todas as faixas etárias. E você tem que colocar essa música hoje no seu repertório aí. Vou passar ela agora pra você, no passo a passo e bem mastigadinho. Maestro Adeudo Lopes aqui, com mais um clássico aí do sertanejo. É uma música que realmente eu sei que você gosta. E por isso eu resolvi passar aqui no passo a passo. Já tinha alguns pedidos. Tem o solo dela aqui no canal, tá? Dá uma olhada aí, esse vídeo que tá aparecendo aí. É o solo dela. Mas agora, a proposta é ensinar você a tocar o corpo da música, o acompanhamento dos acordes. E vou passar de duas maneiras. Na batida e no dedilhado. Pra você realmente chegar assim, apavorando, ok? Já gosta da ideia? Já dá um soco no like, se inscreva no canal. Ah, já tá inscrito? Parabéns. E você, bonitão? E você, bonitona, que passa sempre aqui, assiste os vídeos, gosta, tá te ajudando? Então é hora agora de você vir pra cá, ó, pra dentro. É um segundo só. É mais rápido do que um soco do popó. Entra aqui, se inscreve, porque você estando inscrito aqui, eu consigo te ajudar. É por você, o benefício é seu. Eu quero te ajudar. Mas como que eu vou te ajudar se você estiver por outros lugares? Você tem que estar aqui. Aí você vai aprender violão de verdade. Então, bora lá. Pegue esse violão seu aí. Ou pegue esse fone. Concentra aqui agora. Atenção aqui. Que eu vou passar a música do começo até o fim. Mi maior. Fá sustenido menor. B7. Mi maior. Que lindo. Vem junto. Lá maior Vem tocando Mi maior Vem junto, você consegue B7 B de bola Mi maior Agora é na partida Tô indo agora pro aflano Que caspados Quero adentrar nas marcas Quando é só seu tempo Vá sustenido menor E eu vejo quantas lindas esterose B7 Todas lindas de passagem Mi maior Que lindo, vejo Lá maior Tô indo agora pra mudar Vem junto, você consegue Vem junto, você consegue Canta A majestade B7 A majestade O sábio Agora que você já acompanhou a música Já lembrou? Lembrou desse sucesso? Claro, inesquecível, né? Esse é o que eu chamo de sucesso imortal E já coloca aí no seu repertório Pra próximo evento Você chegar já atacando de majestade Ou sabiá Eu vou passar pra você agora O dedilhado Também de um jeito bem fácil Bem fácil pra você já conseguir fazer Mesmo que você seja Um bem principiando Mesmo que você esteja bem no início do violão Só isso Muito simples Vou passar o dedilhado E depois com a batida Que é só quatro movimentos pra baixo Com um dedo só Assim, ó O dedilhado você vai fazer P I M A E toca M I Assim, ó P De polegar Aí vem I De indicador Depois vem M De médio Depois vem A De anular Ou de anelar E depois você volta Aqui no médio No médio Na segunda corda E fecha E fecha Na terceira corda Aqui com o indicador Então bem devagar P I M A M I P I M A M I P I M A M I P I M A M I P E P E A M I P I M A M I Vai repetindo Pra ficar fluente Pra ficar muito fácil Tum 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 Aí você vai, tá? E eu vou passar pra você também a batida toada Mas do jeito mais simples que existe na face da terra É, é verdade, não tô exagerando Porque vai ser só quatro movimentos assim, ó Só isso E isso se repetindo, ó Toada Um, dois, três, quatro Outro loop Da mesma forma Um, dois, três, quatro Quer ver no passo a passo aqui? De olho aqui, pra você não perder nenhum detalhe Pra baixo Pra baixo Pra baixo E de novo pra baixo Só isso Isso vai se repetindo, ó Pão, dois, três, quatro Pão, dois, três, quatro Pão, dois, três, quatro Bem devagarinho, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá vendo? Suavidade Bem tranquilo Aí você vai Você vai fazendo, vai repetindo Sempre Pa, 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 pa Pra você aprender de verdade e fixar Agora vamos aos acordes Ops Aqui, ó De olho aqui Um recado super top Quer evoluir? Quer ir pra um outro nível no violão? Sim ou sim? Então dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado Que tem o link do meu curso Meu curso vai ser assim Um turbo Do seu aprendizado Um turbo na velocidade Que você vai aprender as coisas E lá você tem tudo organizado Pra você Do iniciante do zero Ou pra você Que quer evoluir Que quer melhorar no violão Porque agora eu vou passar pra você Os acordes Ah, você já sabe os acordes? Só mi maior Que eu passei aqui no tom de mi maior Si sete Que é o si maior com sétimo É representado pela cifra B7 Simples E vamos usar o lá maior Que é representado pelo lá A de A de Ildo Só esses três acordes Ah, tô ouvindo você falar Que você tá com dúvida Num desses acordes Então de olho aqui Que eu vou passar no dedo a dedo pra você Assim, ó Esse é o mi maior Que é representado pela cifra E de escola Dedo 1 no 31 Dedo 2 no 52 Dedo 3 no 42 Os três juntos Você tem o mi maior Que é representado pela cifra E de escola Tocando aqui a partir Da sexta corda Daqui pra baixo Assim, ó Bora Agora aprender o B7 Que é o si maior com sétima Representado pelo B Seguido de um 7 No dedo a dedo Pestana na sétima casa Dedo 1 deitado Aí você vai colocar agora o dedo 2 No 38 Dedo 3 no 59 Dedo 4 no 49 Todos eles juntos Você tem o si maior Você vai tá tocando sempre aqui A partir da sexta corda Daqui pra baixo Daqui pra baixo Assim, ó Você pode tá fazendo o si maior Aqui também Pestana na segunda casa Assim, ó Onde você tem o si maior A pestana aqui na segunda casa Dedo 4 no 24 Dedo 3 no 34 Dedo 2 no 44 O acorde montado Tá aí o si maior Pra essa montagem de si maior Você vai tá tocando aqui A partir da quinta corda Daqui pra baixo Assim, ó Só pra você lembrar Agora o Lá maior Representado pelo A de Adeildo A cifra A Representa o Lá maior Ele no dedo a dedo aqui Você vai colocar o dedo 4 no 22 Dedo 3 no 32 Dedo 2 no 40 e 2 Os três juntos Você tem o Lá maior Sempre que você tocar o Lá maior Você vai bater aqui A partir da nota Lá Que é a quinta corda Daqui pra baixo Assim, ó Bão, 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 bão Demais Coloca essa música aí No seu repertório E anota aqui Nos comentários Quero saber quem é você Sua cidade Quanto tempo você tem de violão Coloca aqui Escreve aqui Sem, sem, sem Sem moderação Tenha calma Coloca aqui Meu nome é tal Minha cidade é tal Já toco há tanto tempo Gosto dessa música Mas eu quero a música tal Eu tô aqui A seu serviço Vou ter prazer de fazer Um vídeo explicando pra você O passo a passo Da sua música preferida Fechado assim Fica com Deus Te encontro na próxima aula Fui E aí E aí